Queridos e minhas queridas, conseguimos, conseguimos alcançar a marca de 5 mil inscritos Pode parecer pouco, mas pra mim eu tenho certeza que pra cada um de vocês que me acompanham desde o início Principalmente pra quem me acompanha desde o início É algo muito, mas muito especial É algo muito especial Né, Safira? Vamos comemorar aqui Conseguimos, conseguimos, conseguimos Nossa, Safira, conseguimos 5 mil inscritos Olha, eu não esperava chegar a essa marca Eu vou ser sincero com vocês, eu não esperava chegar a essa marca aqui no YouTube É algo muito especial pra mim e eu tenho certeza que pra vocês Então meus queridos, fiquem ligados, tá? Porque vamos ter muitos, mas muitos vídeos especiais aqui nesse final de semana E durante o resto da semana que está por vir Meus queridos, vamos ter muitos lançamentos Mugin especial aqui pra comemorar Este momento que pra mim e pra vocês signifiquem muito E já vamos começar de imediato Com o retorno de um quadro aqui do canal Que eu tenho certeza que alguns devem estar com saudade Sim, meus queridos Esta é a volta Do Boxing Insano Sim, meus queridos O Boxing Insano está de volta Já faz um bom tempo Um bom tempo Mesmo que eu não faço vídeos Deste quadro aqui do canal Do qual Eu, com vocês Eu dou uma conferida aqui no Nas Minhas aquisições, né? Vamos dizer assim E, meu Deus Tem, olha isso aqui Olha Olha isso aqui, mano São dois action figures Do Bleach É que eu sou Apaixonado por Bleach Apesar de que, infelizmente O final do mangá foi uma bosta Mas, mesmo assim Eu continuo sendo Um fã Mas, um fã Hardcore De Bleach E Eu tenho essas duas action figures Já faz um tempinho E eu não Eu não abri ainda Tá? Eu não abri elas ainda Deixa eu ajeitar E tem isto aqui Que eu vou deixar por último Tá? Isto aqui É o motivo do título do vídeo Porque, recentemente Eu fiz a minha conta Na Amazon Finalmente Eu descobri A Amazon E é muito É muito, mas muito Melhor do que eu imaginava Realmente Produtos com Com um desconto Muito bom Tá? Um desconto Bem considerável Principalmente Nos mangás E é lógico Que eu já fiz Eu já fiz Algumas comprinhas Na Amazon E Eu vou deixar isto aqui Por último Porque Tem É só É só mangá Tá? Que tá aqui Mangá E não é pouco Não é pouco É porque realmente Estavam com Estavam com Preços Bem Mas bem Acessíveis E são mangás Que Eu já queria E muito Eu vou deixar Isto aqui Por último Então agora Vamos Fazer um Boxing Fazer um Boxing Das action figures Do Bleach Vamos começar Aqui Vamos ver Vamos começar Conferindo A action figure Do Do Ichigo Kurosaki Na Última Transformação Dele Que ele fez Contra o Aizen Na qual Depois Da transformação Ele até Perde os Poderes De Shigami Tá aqui Meus queridos Olha 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 Que coisa Maravilhosa Aqui o Suporte Porte do Action figure Do Ichigo Encaixar ele Certinho Aqui Nossa Tá aqui Prontinho Meus queridos Ó Tá aqui Montadinho Bonitinho Action figure Foda Glitch Kurosaki E já Vai aqui Pra Prateleira Agora Vamos Pra Essa Aqui Que É Disparada Minha Wife De Glitch Que Aneliel É Disparada Minha Wife Personagem Foda Pra Caralho Olha Como é Que É O esquema Tá aqui Olha Coisa Maravilhosa Gente A Minha Wife A Minha Wife De Blitch Disparada Pra Minha É Uma Das Melhores Personagens De Blitch Uma Pena Que Depois Não Foi Tão Bem Aproveitada Como Merecia Ser Prontinho Meus Queridos Tá Aqui Eneliel Linda Maravilhosa Vamos Pra Aqui Ah Elielso A Linda Eu Vou Botar Aqui Vamos Com o Pessoal Aqui Na Tateleira Agora Sim Agora Sim Vamos Pra Melhor Parte Desse Boxing Insano Que São As Comprinhas Da Amazon Os Mangás Que Eu Comprei Na Amazon E Olha Pra Você Ver Como Amazon É Foda Eles Entregaram Esse Pacotão Aqui Se não me Engano Foi Três Ou Dois Dias Antes Do Prazo A Entrega Veio Antes Do Prazo Previsto Gente Olha Quem Não tem Conta Na Amazon Ainda Vale Muito A pena Vocês Estão Perdendo Tempo Vale Muito A pena Porque Eles Também Aceitam Por Boleto Bancário Também Dá Pra Comprar Por Boleto Bancário E Vamos Lá Olha O Tamanho Do Pacote Aqui Jesus Meu Deus De Certo Ah Moleque Ah Moleque Bom Aqui Já vai pra coleção Inclusive Durante 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 Semana Também Fazendo Parte Do Evento Especial De 5 Mil Inscritos Eu Vou Mostrar Pra Vocês A Minha Coleção De Mangás Tá Fiquem Ligados Você Não é Inscrito Do Canal Se Inscreva Pra Conferir Essa Semana Que Vai Ser Especial Cheio De Vídeos Especiais De Lançamentos Especiais Aqui No Canal Tá Primeiro Eu Vou Mostrar Aqui Foi Uma Porrada De Mangás Vou Mostrar Aqui As Coleções 1 e 2 Olha 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 Que coisa Maravilhosa É Isso Aqui Sailor Moon Ah Pera Aí Você Gosta De Sailor Moon Gosto Eu Assisti Muito Na Manchete Na Record Também Essa Aqui É A Coleção Número 1 Temos Aqui A Coleção Número 2 Essa Aqui Também Chegou Olha Sensacional Sensacional A coleção Completa Do Mangá De Sailor Moon Algo Que Eu Já Queria Já Há Um Tempo E Que Eu Consegui Comprar Por Um Preço Bem Acessível Na Amazon E Aqui E Aqui Os Dois Volumes De Codinome Sailor V O Volume 1 Mostrar Aqui Certinho Volume 1 Codinome Sailor V E O Volume 2 Bonitinho Certinho Lacrado Todos Os Mangás Aqui Vieram Lacrados Bonitinho Certinho Tá Esse Aqui Eu Também Já Estava Almejando A Um Bom Tempo Que É A Coleção Das Guerreiras Mágicas De Rei Art Quem Não Se Lembra Dessa Série Foda Que Passava No SBT E Também Do Mangá Que Acabou De Ser Republicado Aqui No Brasil Está Aqui A Coleção Completa Consegui Também Na Amazon Com Um Preço Bem Abaixo Do Que Estava Na Livraria Que Eu Compo Carlos Magashi Preço Bem Abaixo Mesmo Baratinho Baratinho E Aqui Eu Vou Deixar Para Mostrar Quando Eu For Mostrar Minha Coleção De Magashi Porque É Muita Coisa Isso Aqui É Tudo Parte Da Franquia Poella Mag Tem Madoka Magica Kazumi Magica Oricom Magica Isso Daqui Tem A coleção Completa Do Kazumi Magica E Os Volumes 1 E 2 Do Oricom Magica Eu Ainda Não Comprei O Terceiro Mas Eu Vou Comprar Mas Esse Aqui Da Bit Eles Botaram Bem Embaixo Por Último tempo Esse Aqui Meus Queridos É Especial Eu Consegui Comprar Na Amazon Bem Mas Bem Barato Bem Abaixo Do Que Tava Na Livraria Estava Caro Pra Cacete Estava 60 Pila Cada Cada Volume E Eu Consegui Comprar Por 28 90 A Cada Vocês Verem Um Baita Desconto Que Deram Já Sai Tudo Esse Aqui Deixa Deixar Por Que É Especial Tá É Especial Alita Finalmente Eu Consegui Eu Consegui Comprar A Coleção Completa O Volume 1 Volume 2 Aqui Também Volume 3 E Volume 4 Graças A Deus Eu Consegui Um Preço Bem Acessível 28 E 90 Cada Preço Bem Baratinho É Especial Porque Eu Sou Muito Fã De Battle Angel Alita Né Da Da Série Gun Que Eu Assisti Eu Assisti O Ova Né Os Ovas De Alita Um Pouco Antes De Eu Ter Assistido O Filme Que É Sensacional Sensacional Os Melhores Filmes Que Eu Já Vi Recentemente Nos Últimos Anos E É Por Isso Que Eu Me Interessei Muito Pelo Mangá E Agora Também A JBC Tá Publicando O Last Order Que É O Segundo A Então Esse Aqui Esses Aqui Vão Ser Meus Novos Show Dosses Eu Vou Começar A Ler Agora Já Depois Desse Vídeo Já Vou Começar A Ler E Acompanhar A História E Se Não Me Engano Lá No Japão Ainda Está Em Andamento O Terceiro Arco Ou Terceiro Ou Quarto Arco Eu Vou Pesquisar Melhor Aqui Mas Isso Aqui Eu Dou Graças A Deus Que Eu Consegui Um Preço Bem Acessivo Já Vou Colocar Na Dos Mangás Se Fiquem Ligados Meus Queridos Porque Durante Essa Semana Vai Ter Um Vídeo Mostrando A Minha Coleção De Mangás Aqui Tá Então Esse Foi Mais Um Inbox Insano Espero Que Vocês Tenham Curtido Esse Vídeo E Se Você Está Vendo Esse Inbox Insano E Não É Inscrito Do Canal Se Inscreva Para Muito Mais Conteúdo Seja De Jogos Principalmente Relacionados A Ingenimo Gen Seja De Cultura Pop Japonesa Anime Mangá E Também Eu Aqui De Vez Em Quando Falando Sobre Coisa Séria Mais Uma Vez Eu Agradeço A Todos A Todos Cada Um De Vocês Por A Gente Ter Conseguido Ter Alcançado Essa Marca De 5 Mil Inscritos Pode Parecer Pouco Mas Eu Tenho Certeza Que Para Cada Um De Vocês É Muito Especial É Isso Um Forte Abraço Um Beijo E Até A Próxima De T T Obrigado.